o salve salve galera tudo bem com vocês eu estou aqui na loja eu iria comprar é um skin com composto estelar estou aqui atualmente com 26.781 então eu queria muito comprar essa aqui é da pen espacial visual lunar então a gente vai comprar ela aqui beleza compramos vamos comprar aqui essa belezinha aqui nós acabamos de comprar perfeito